Está estudando raciocínio lógico para concurso, está sofrendo com essa matéria, ao ponto de deixar de fazer a questão porque vê raciocínio lógico? Então vê esse vídeo porque tem solução. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão, nós ajudamos nossos alunos a aprender raciocínio lógico de uma maneira rápida, simples e definitiva através do método MPP. E nesse vídeo você vai aprender os princípios fundamentais de RLM para você não errar mais. Aquelas questões que caem sempre, sempre, sempre em qualquer prova. Mas antes de começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações apertando o sininho porque o primeiro passo para você aprender raciocínio lógico é estar inscrito no nosso canal porque todo dia tem vídeo novo. E deixa notado, todo domingo, 8 horas da noite, Matemática e Raciocínio Lógico. É o dia da Matemática e do Raciocínio Lógico aqui no nosso canal. É específico para todos os concursos. Tudo bem? Então sim, bora lá começar a nossa brincadeira. Vambora! Os princípios fundamentais de RLM para você não errar mais. Mas Renato, eu sou muito ruim, eu não consigo, isso não serve para mim, cara. Eu não vou assistir. Assiste sim, porque nós vivenciamos diariamente a transformação da vida dos nossos alunos através do método MPP que você vai ver agora, como é o caso do nosso aluno Jean Ribas. Fala pessoal, comecei a estudar para o concurso há um ano e a princípio, mesmo sendo melhor em exatas, senti muita dificuldade com o RLM. Opa! Sentia! Depois que conheci os professores do Matemática para passar, as dificuldades simplesmente sumiram. O ensino é direto e objetivo, sem enrolações e os bizus, que são as dicas, são sensacionais. Com a ajuda do Matemática, fiz 70 pontos na prova de investigador da Polícia Civil São Paulo e fiquei extremamente feliz com o resultado. Muito obrigado por vocês fazerem parte da realização de um sonho. É isso, cara. É isso que nos move. Realizar o sonho e ajudar o maior número de pessoas a transformarem a história das suas vidas através do método MPP. Nós temos uma frase aqui que, de repente, para você que está vendo a primeira vez não faz muito sentido. Mas para quem já está envolvidão na família MPP, a frase é o impossível é possível. E nós acreditamos muito nisso. O impossível é possível. Choribola? Então se bora lá. Aqui estão minhas redes sociais, meu Instagram, meu Facebook. Troca o like e sigo de volta. Instagram do Marcão, Facebook do Marcão. Ele troca like e segue de volta. E se bora começar. Ó, dadas as proposições P, Q e R, o número de linhas da tabela verdade da proposição composta. Galera, primeira coisa que você tem que ter na mente. Vou até aparecer um pouquinho aqui embaixo. Pessoal, primeira coisa que você tem que ter na mente. Para achar o número de linhas de qualquer tabela verdade, você sempre vai fazer 2 elevado a n. Sendo que n é a quantidade, tá? n representa a quantidade... Opa, peraí. n representa a quantidade de proposições simples, tá legal? N representa a quantidade de proposições simples. E as proposições simples, meu povo, elas são representadas pelas letras. Então é só você contar quantas letras diferentes tem. Uma, duas, três. Ou seja, o valor do n é 3. Logo, para achar o número de linhas, eu vou ter que fazer 2 elevado a 3. Correto? 2 elevado a 3. Como é que é 2 elevado a 3, galera? É 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Ou seja, essa tabela verdade, ela tem 8 linhas. Acabou, é só isso. Marca o V da vitória, letra B de dado. Maravilha, né? Show de bola. Sensacional essa daí. Para você não errar mesmo, tá? Não erra mais. Então se embora lá, isso vira e mexe aparece. E é um princípio básico para você montar a tabela verdade, né? Trata-se de um exemplo... Eu estou pensando aí. Vem comigo no final que eu vou falar um negócio com você. Acompanha até o final aí. Você não vai se arrepender. Eu vou no final vou falar um negocinho com você e você vai responder para mim. Trata-se de um exemplo de tautologia à proposição... Ai, meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? Galera, olha só. Questão de tautologia que dá... O que é tautologia? Se você não sabe. Tautologia é toda a proposição composta cujo resultado é todo verdadeiro. O resultado tem que ser todo verdadeiro. Mas todo. Tá bom? Então você pode montar a tabela ou então pegar esse bizu aqui do método MPP. Qual é o bizu do método MPP? A questão, geralmente, de tautologia você vai buscar se tem essa estrutura aqui. Essa estrutura que eu estou escrevendo. Frase negação da frase. Tudo bem? Frase negação da frase. E aí você vai focar no conectivo que se encontra ali. Esse conectivo ou vai ser o O ou vai ser o E. se for o O significa que temos uma tautologia. Se for o E significa que temos uma contradição. Tudo bem? Então é só focar. Se a questão de passar essa estrutura frase, que no caso é a proposição simples, e negação da frase, se tiver com O é tautologia. Se tiver com E é contradição. Tudo bem? Sempre? Sempre. Pode estar ao contrário. Pode vir a negação primeiro. Então vamos lá. Se 2 é pá, então é verão engramado. Eu não vou procurar isso agora. É verão engramado ou não é verão engramado? Opa! Aqui, ó. É verão engramado. Não é verão engramado. Negação, né? E aqui, quem apareceu é o ou. Se está com o ou, nós temos uma tautologia. Qual é o gabarito? Letra B. Marcou o V da vitória. Esse é o bizu do método MPP. Mas Renato, o que é bizu? É uma dica muito legal que vai te safar no concurso. Tem uma história de porquê nasceu o bizu e tal. Depois eu conto. Show de bola? Beleza? Simbora pra próxima. Ó, questãozinha que não dá pra errar, galera. essa daí cai o tempo todo e você não vai errar. A negação da proposição. Maria alta e Pedro é baixo. Galera, toda vez que for pra achar a negação do E, tá? Toda vez que for pra achar a negação do E, sabe o que você vai fazer? Primeira coisa que você vai fazer vai trocar pelo OU e negar tudo. Tudo que tem ali. Então, sempre que for pra negar o E, você troca pelo OU e nega tudo. Mas Renato, tem uma negação do E que é aceitante. Esse daí é assunto pra outra aula. Tá bom? Esse daí é assunto pra outra aula. Então, negação do E, como é que é? troca pelo OU e nega tudo. OU conectivo mesmo, tá? Então, o que você vai fazer? Maria alta e Pedro é baixo. Fazer aqui, ó. Na próxima, tem que fazer assim. E, vou trocar pro OU e vou negar. Maria alta fica, Maria não é alta, Pedro é baixo fica, Pedro não é baixo. Pronto. Maria não é alta ou Pedro não é baixo. Essa é a negação. Agora é só eu buscar, ó. Maria não é alta ou Pedro não é baixo. Gabarito, letra, D. Maria não é alta, ou Pedro não é baixo. Letra D. Tá aí a resposta. Tudo bem? Morreu. Se embora pra próxima. Perdão. Ó, a próxima. A negação da proposição. Todo estudante de gramado gosta de matemática. Galera, presta atenção aqui no método MPP pra negar o todo. Tá bom? Negação do todo. Vou botar aqui, ó. Negação. Pô, tô com, acho que é uma alergia, não é resfriado. Deixa eu sair daqui, Pra ficar a tela toda eu tenho mais espaço. Negação do todo. Galera, sempre que pedir pra negar o todo, você vai fazer isso aqui, ó. Negação do todo. Você vai fazer exatamente isso aqui que eu vou te ensinar. É o Péia mais, mais, não. O P significa pelo menos um, tá? O E significa existe. Pode ser existe um, existe algum, ou só existe. O A significa algo. E o mais não, galera, é pra negar a segunda parte. Mas não é pra negar a segunda parte. Ou seja, quando você for usar a negação do todo, o que você vai fazer? Você vai trocar o todo por alguém do Péia e aí você vem no verbo e nega, ó. Então, como é que pode ficar essa negação? Pode ficar pelo menos um estudante de gramado não gosta de matemática. Existe um estudante de gramado que não gosta de matemática ou algum estudante de gramado não gosta de matemática. Então, eu tenho que buscar isso na resposta. Nenhum tá fora, todos tá fora, porque tem que ser pelo menos um, existe. Há estudantes de gramado que gostam de matemática, tá fora. Há quem gosta de matemática, não tem nada disso. Letra E. Pelo menos um estudante de gramado não gosta de matemática. É, marco V da vitória, se embora, não erre mais com esse macete do método MPP. Isso daí é pra fazer questão o tempo todo e arrebentar. Show de bola? Se embora pra próxima. Uma proposição equivalente, proposição equivalente para, se é janeiro, então é verão, tá? Conectivo C, então, são duas equivalências que existem, tá? Conectivo C, então, são duas equivalências que eu tenho que saber. Então, eu vou falar com vocês aqui. A equivalência 1 não tem mudança de conectivo. Na equivalência 1, você nega tudo, tá? E inverte. Inverte. Inverte 1, você faz isso, nega tudo e inverte. E a equivalência 2 é o famoso Neymar. O que é o Neymar? Nega a da frente, coloca o O e mantém a de trás. Tudo bem? Então, é isso. Nega ou mantém. Show de bola? Nessa questão, ah, como é que eu sei se é A? A gente sempre fala pra começar usando a equivalência 1. Mas se tu olhar pra resposta, é O, O, E, E. Então, já vai na equivalência 2. Bate o olho ali na resposta. Então, vou usar a equivalência 2. Na equivalência 2, a primeira coisa a se fazer é tirar o C então e botar o O. Tudo bem? Depois você bota o Neymar pra jogar, que é nega e mantém. Então, ó, é janeiro, nega, vai ficar? Como é que vai ficar isso? Não é. Janeiro. Neguei. Ou, mantém, mantém o que tá escrito. É verão. Essa é a equivalência. Qual a resposta que tem isso daí, galera? Não é janeiro ou é verão. A letra C marca o V da vitória e não erre nunca mais a equivalência 2. Qual a equivalência nós usamos nessa questão? Usamos a equivalência 2, tá? Vale a pena te dar uma olhada na resposta e tal. Se não, já começa usando a equivalência 1, nega tudo inverte, não tem. Vai pra segunda. Show de bola? Beleza, então, se embora. Ah, se você chegou até aqui, você está de parabéns. Primeira coisa, eu não sei se eu falei isso no texto, eu acho que não lá no início. Aqui embaixo tem um link pra você baixar o material. De repente, como é que eu faço pra baixar? Baixa o material, tá? Porque você baixando o material, automaticamente você entra pra nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos e participa das pré-vendas exclusivas dos nossos cursos. Então, você consegue o menor investimento pra estudar pelo método MPP na íntegra. Tudo bem? Esse vídeo foi uma luz, você viu que você é capaz. Como que eu te ensinei aqui, tu já resolve. Pô, bota aí, 90% das questões, né? Só que pra ser aprovado tem que ser chegar no 100%. E pra chegar no 100%, você precisa de um passo a passo, um curso, um método comprovado, que é o método MPP, tá? Esse método você encontra no nosso módulo completo de raciocínio lógico. No módulo completo de raciocínio lógico, você tem tudo isso que eu te ensinei e muito mais. Além disso, tem o bônus. Então, faz uma coisa. Quando acabar a aula, aqui embaixo, tem o link, ou então no card, se tá no YouTube, no card que tá passando aqui, se tá no Facebook, em algum lugar aqui, tem o link do nosso curso. Clica, e venha assistir. Por quê? Lá você vai assistir uma aula do próprio curso e vai ver os casos de sucesso e todos os bônus que nós estamos oferecendo pra vocês, tá bom? Então, não perde tempo, vai lá assistir e vem com a gente transformar a história da sua vida igual o Jean fez, tudo bem? E outra coisa, eu pedi pra você ficar aqui por quê? Quero saber de você. Deixa aí nos comentários pra mim. Pode ser no bate-papo que tá rolando agora, que depois eu vejo, ou de preferência nos comentários do vídeo mesmo. que tal você aprender, imagina você aprender a montar qualquer tabela verdade em 10 minutos. É bom? Muito bom, né? E que tal eu fazer um vídeo sobre isso? Porque no método MPP são três passos pra você montar a tabela verdade. Então, tu vai aprender a montar qualquer tabela verdade em três passos em apenas 10 minutos. Que tal? Então, deixa aí nos comentários. Eu quero, porra, faz. E aí, dependendo de vocês, eu faço esse vídeo. Show de bola? Beleza, então, ó, aguardo a resposta de vocês. Joga aí pra gente trocar uma ideia. Agora, vamos lá. Ó, tá aí, ó, Duende Verde, nós somos o que escolhemos ser. Então, olha só, se você escolhe ser um vencedor, você vai ser um vencedor. Vai fazer por onde? Agora, se você escolhe ser um vencedor, não tem como mudar. Então, nós somos o que nós escolhemos ser. Se você escolhe ser aprovado, você vai ser aprovado. É só ter dedicação. Então, não esqueça disso. Dedicação, foco, persistência. Vai ter, vão ter vários momentos que vocês vão querer desistir, mas não desista, porque no final vai valer muito a pena. E curta a caminhada. Essa é a parte legal. Tem que estar feliz curtindo essa caminhada. Tá legal? Galera, muito obrigado. Responde aí o que eu falei. Um beijo. Até a próxima. Valeu!